Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado Lá gente, tá tudo bem aqui, graças a Deus, deixa a gente tá aqui Tô aqui no chiqueiro dos porcos, gente O pessoal tava perguntando se já tinha vendido, se já tinha abatido E não, né? Resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, eles acabaram de comer Vou dar um banho neles aqui agora, lavar o chiqueiro, cheiro limpinho, né? Eles passaram a noite e hoje de manhã, né? No caso, já comeram de manhã, comeram agora de novo Aí já fizeram a sujeira agora, é a hora do banho pra ver se eles ficam um pouquinho limpos Mas é difícil, na hora que eles começam a fazer o número dois, começam a se melar e fica daquele jeito Vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês Estão à venda, gente, os quatro porcos, né? A gente decidiu que queria vender, quer vender inteiro Mas, assim, vamos dar mais uma semana no máximo E se a gente não conseguir vender os porcos em pé A gente vai fazer o abate e vai estar vendendo a carne, né? Por que vender inteiro? Porque começou o inverno agora, muita chuva A gente tá em obra A Lu não tem como me ajudar muito, que nem da outra vez, né? Agora tá grávida, esperando o nosso João Guilherme E o trabalho é menos, né? Eu quero vender logo os quatro de uma vez O trabalho é menos, reduz os serviços, né? Pra gente, porque a gente tá muito corrido esses dias Já vamos viajar a terça, fazer um ultrassom Sexta-feira ia consultar com a médica também Então, resolvemos vender Então, gravar esse vídeo pra algum criador Comprador aqui de perto, né? Se tiver interesse, entre em contato Que a gente negocia aí Se der certo, chegar um valor bom A gente vende aqui os quatro porcos, viu? Quatro porcos muito bons, graças a Deus Criados, assim, com resto de comida Que nem o pessoal por aqui gosta, procura muito O pessoal daqui não gosta muito do porco de ração, né? Que fica um porco de granja Gosta desse porco, assim, mais caipira Então, muita gente aí que da outra vez comprou carne Já perguntou, Willi, cadê? Vai me abater os porcos? Eu disse, não, tô esperando ver se tá certo E só vou fazer em casa, se for o jeito Então, vamos esperar mais de uma semana Estão disponíveis, quem quiser entre em contato Que a gente negocia, beleza? Vou girar a câmera aqui e mostrar a eles Como estão e como vão ficar depois do banho Acompanha aí, deixa aquele joinha Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Se embora, gente Olha ali, ó Tamanho do mostrão Ó, gente Por vídeo assim, vocês não têm noção Do tamanho deles, não Liga a você Acabaram de comer já agora Agora eu vou lavar esse chiqueiro Já comecei a molhar esse Pra esse certo Porque eles ficam espulinhando Nas fezes, sabe? É pouco, né, gente? Porque é pouco Epa, deixa de briga Estão brigando muito, gente Também já Que estão muito grandes Já, né? A disputa por comida Aumenta cada vez mais Ó o tamanho desse aqui Esse e esse são os maiores O tempo aqui Agora é a tarde Tá um tempo bonito, ó Estiou Tá bacana Agora é a tarde, né? Amanhã tá marcando sol É bom É bom Faça um solzinho, né? Esse aí dos arramas Da estrada Pronto Vou começar Dar banho neles aqui Mostro pra vocês E o balde E a gente tá banhando o balde Gente Tá divisando, rapaz Ó esse Vamos ficar assim Mais Longe, ó Vocês vão ver A diferença que eles vão ficar, gente Quando eu terminar aqui De dar o banho neles Eita Deslizou Ah, gente Tomaram banho Foi, rapaziada Tentando pegar o sol Tá só chegando O sol chega aqui no chiqueiro Agora, tá, gente? Aí é bom Gostar bem nessa hora Que seca Este zoada Ficaram bem branquinhos Agora, pode chegar aqui Eita Porque eles estão Do mesmo jeito que estavam Aí Aí tem gente que diz William, você não cuidia mais deles Você cuidava melhor antes Da outra vez Se criou Pare, rapaz De gritar Não é não, gente É porque agora é quatro Graças a Deus Se criou os quatro Aí A sujeira que faz É outra, né? Comparado Com o solado e dois Deixa eu vir pra cá Que vai ficar melhor Olha o tamanho dos porcos As paredes eu também lavo Mas eles se melam no chão E se fregam nas paredes Aí não tem como Estar vindo quatro horas limpinho, não Acho que o menor que tem é esse Os outros são dois gigantes Vou pegar ali Folha de bananeira Pra botar pra eles Pra eles não E se melar logo agora, né? Pra eles ficarem Remoendo E é bom também Pra eles comerem Folhinha de bananeira Aqui, estão disponíveis Os quatro Eles vão deixar eu gravar não Só se eu botar alguma coisa Aí pra eles Quando eu paro de falar A gente também para Agora quando eu começo Olha só Eles gostam de folha de bananeira Gostam de verdade Engraçado é que eles não engolem não Eles ficam mastigando Mastigando Aí depois Cospe aquela buchinha Isso aqui Eles brigando Gente, um com o outro Fica assim Olha a largura Olha O vídeo é assim, né? Dá quase Dá quase dois pau Olha o tamanho da minha mão, ó Esse Esse E esse Estão de procedência, viu gente? Tudinho, na verdade Só esse que tá menos Mas os outros aí Não tem Defeito não, viu? Agora eu vou botar a caixa d'água Aqui deles Pra encher, ó Pra eles ter água na chupeta, né? Deixa eu pôr deles aqui, ó Não cabe nem na tela Do celular, gente Dessa câmera normal Tem que colocar a estendida Pra carregar os quatro Vou lá ligar A água deles Tem um bichinho que tem cedo É pouco E aí, garotos Já comeram as bananeiras? Dormindo, Tim Foi que eu saí? Vamos começar já, gente A água já tá enchendo aqui, ó A caixa d'água deles E tão aí, gente Comida só mais tarde Vocês estão parecendo as bolinhas Então, gente, é isso daí, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tive que colocar mais uma palha aqui Pra deixar o final do vídeo pra vocês E... Tavam gritando demais Ainda era nem pra ouvir minha voz Aí eles estão aqui, ó Se alimentando aí, ó Coisa linda, né? E esse foi o vídeo de hoje, né, gente? Pra vocês aí Muita gente perguntando Não, não vendemos Está à venda E também não abatemos Mas se não vender Em pé, como a gente fala aqui A gente vai ter que fazer o abate E vender a carne, né? Pra isso que a gente cria Algumas pessoas não gostam A gente entende Se a gente pudesse A gente criava só de... A gente criava só de estimação Mas não tem como A gente cria isso aqui Pra... Esses animais Pra ter, assim, um lucrozinho no sítio, né? E aqui é... É assim É alimentando Pra depois retornar, né? Se fosse de estimação Era muito bom Se a pessoa pudesse criar Todo animal que a pessoa gosta Só de estimação, né? É isso Mas, infelizmente É assim Então Fiquem todos com Deus Bom final de semana E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente